Olá, mais uma vez, e ora cá estamos então na Póvoa do Varzim, cheias de beijinhos, com os parabéns que demos à Dona Maria da Conceição. Espero que vocês também tenham dado, tem que ser, né? Que ela merece, no Dia Internacional do Idoso, no Dia Mundial da Música, no Dia Nacional da Água. Todos já sabemos, estas são as festas que a Póvoa do Varzim também faz hoje, e vamos estar aqui hoje, ao longo de toda esta tarde, fazendo a festa. Como, aliás, vão fazendo também, estes miúdos, a festa de bicicleta, de skate, se espera, não partam, mas estou a brincar. Mas é também uma prova de como a Póvoa se preocupa muito com aqueles que cá vivem. O Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa, a quem agradecemos tudo aquilo que nos possibilitou para estarmos aqui. Esta é uma prova, uma das poucas, pequenas, uma das muitas, aliás, provas de como a Póvoa está atenta àquilo que é as necessidades das pessoas, o estar em contato com a cultura, como, por exemplo, com a música num dia destes, em que a orquestra vai às escolas e mostra aos mais miúdos a importância de aprender música. Estou a falar correto? Exatamente, é que a cidade, a construção da cidade existe para as pessoas. E não vale a pena construirmos cidade se as pessoas não se identificam com os espaços, ou então se as pessoas não aproveitam aquilo que tem de bom a cidade. E, portanto, nós ao construirmos a cidade, e fizemos uma grande revolução urbanística nos últimos anos, de maneira que a cidade seja atrativa e dê qualidade de vida àqueles que vivem cá, e, sobretudo, àqueles também que nos visitam, porque a cidade, para funcionar, tem que ter também a sua atividade económica. E, portanto, nós que somos uma estância balneária, não procuramos só a procura da exploração económica do sol, digamos assim, e da praia, mas funcionar durante todo o ano, de maneira a sustentar o nosso turismo e dar a cuidado de vida aos cidadãos. Este exemplo aqui que nós temos aqui, que vemos aqui os jovens aqui ocuparem este espaço, este espaço é só dedicado a eles para a arte do skate. Mas, aliás, é uma coisa que eu tenho visto, e repara-se também aqui nestes dias, que se comemoram nestas datas de hoje, que dá atenção também aos mais pequenos, através não só da Associação para a Música e do fomento da aprendizagem da música, mas também, por exemplo, nesta iniciativa da água, de levar a aprendizagem das águas do cavo aos mais pequenos. O lema de desenvolvimento da cidade da Pau do Barzim, para este século, para o início deste século, é a cidade da cultura e do lazer. E, portanto, nós, disse muito bem a Escola de Música, hoje veio para a rua, para as escolas, para sensibilizar os miúdos para... já tem cerca de 200 e tal alunos, que depois seguirão para o conservatório, e sensibilizar os jovens das escolas. Para além disso, estamos hoje a comemorar a exposição ali no Dianavá, de longa tradição das Tretulas, de Manoel Oliveira, da Agostina Bessa Luiz, do Zé Régio, levá-los a um local emblemático, que é hoje uma biblioteca de praia, que me teve a oportunidade de ver, que é muito bonita, e é um magnífico espaço. É para lá que vamos a seguir. Onde está a decorrer uma exposição da epopeia das águas do Cábado. Isto é, fazer com que os miúdos percebam, os jovens percebam, como é que a água chega às suas casas com tão boa qualidade. Ora aí está, ora aí está. E também, já agora, o dia do idoso, que hoje também comemorámos, que é a nossa preocupação numa sociedade com coesão, e com preocupações de ordem social, nós, simultaneamente, que temos preocupações com os jovens, ao mesmo tempo temos preocupações com os idosos. E hoje é a comemoração do dia do idoso na Pau do Barzinho, que de seguida, ao almoço de onde eu venho, de almoçar com eles e conviver com eles, vão assistir também a um concerto da nossa orquestra da Escola de Música. O Sr. Presidente, já me sei de ver, eu já disse tudo aquilo que vai acontecer durante esta tarde, eu não preciso dizer mais nada, a não ser muito obrigada. Até já, encontramos-nos no Dianabar.